Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Zezé de Camargo postou nas redes sociais dele um vídeo emocionante do contrabaixista dele que saiu da UTI, gente, que ele venceu a Covid-19, ele passa por um corredor onde todo mundo bate palmas pra ele, feliz com a nova situação, e a doutora ali dizendo que logo, logo ele vai pra casa. Olha só que vídeo emocionante, pessoal! A equipe da UTI está muito feliz que o senhor está indo de alta. Nós vencemos junto com o senhor, tá bom? Tá emocionado, né? Muito em breve você vai estar em sua casa, tá bom? Zezé de Camargo deu toda a assistência ao seu contrabaixista Hélio Bernal, e esse momento aí ele quis dividir com os seguidores dele ali, ele com um cartaz ali dizendo venci a Covid-19 e sendo recepcionado ali pela família dele. Tá aí, gente, momento muito importante na vida desse contrabaixista aí, que venceu, né? Então ele deve estar muito feliz e logo, logo, como a doutora disse ali, ele saiu dessa situação e logo, logo ele vai estar em casa. Ok, gente? Muito legal, né? Essa notícia. Bye, bye e até meu próximo vídeo e que ele esteja em casa o mais breve possível.